Estou aqui com o Fernando, sócio diretor aqui do JPL Elões. Ô Fernando, o que aconteceu no pasto aí? Na região, mais uma vez, um incêndio criminoso por volta das duas, três horas da tarde. Puseram fogo ali em pleno relém do sol, puseram no pasto mesmo dessa vez. Um arrendamento do meu e do Rafael. Conseguimos conter um pouco com a ajuda do pessoal lá do Sandoval Franco, do Delcio, um pouco do povo do Bruno Noves. Mas está difícil, está difícil. Se não chover, esse povo não tem um pouco de dó da gente, mas está dentro da água. Fernando, quais são os prejuízos que você acata para o produtor rural aí? Ali no mínimo, uns seis quilômetros de cerca queimou. Fora o pasto, uns 20% de 30 alqueros de chão queimou. E os seis mais voluntários estavam lá ajudando? Isso, a gente, o pessoal do Sandoval Franco, do Sodeos Franco, o pessoal do Bruno Noves. Pessoal bem prestativo. Beleza. Pessoal do Pedro Franco lá, mas do Antônio Gomid, o pessoal é bom de primeira também. Trabalhou mesmo. Por fim, chegou o pessoal do Sodeos Franco. Está controlando já, mas... Não, mais ou menos, mas eu estou lá. Deixa eu voltar lá. Vai lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.